Atenção, esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Contos Sinistros, volume 1 Naquela festa, o que aconteceu? Sábado, festa de lançamento da série de terror Meta Horror. A produção não poderia ter escolhido um lugar melhor para a festa, um sítio antigo da família do diretor. Todos confirmaram presença, elenco, equipe, amigos, influencers, ou seja, toda a mídia que um evento desse tipo precisa ter para acontecer. Lara era assistente de direção e Renato o diretor da série. Eles são os melhores amigos desde criança e cresceram no mundo do cinema juntos. Toda a organização do evento ficou por conta deles e por isso Lara se sentia sobrecarregada. O sítio foi escolhido porque a equipe filmou diversas cenas lá e supostamente coisas inexplicáveis aconteceram durante as filmagens. Boatos dizem que um relógio antigo e quebrado tocou sozinho. Um quadro caiu da parede sem ninguém por perto e até uma árvore caiu ao lado do carro da produção. Não acertou o veículo por poucos centímetros. Teve uma vez que uma das meninas ouviu seu nome sendo chamado enquanto a equipe montava os cenários. Ao mesmo tempo, no outro quarto, outra garota também ouviu seu nome ser chamado. Mas o mais estranho mesmo foi o dia em que parte da equipe foi para um estúdio improvisado no próprio sítio. Nesse dia, Mike, o técnico de som, mostrou para a equipe o que ele havia gravado na sala do casarão quando estava sozinho. No áudio, ele estala os dedos e fala baixinho, próximo ao microfone. De repente, do extremo silêncio, Mike capta sons de lamentos e gritos. A gravação acaba e todos ficam em silêncio. Renato, o diretor pergunta, o que foi isso, Mike? Do outro lado do estúdio, um dos monitores é empurrado por uma força invisível caindo por cima de outra mesa. Todos os cinco contam exatamente a mesma história. Tudo pronto para a festa era sábado, dia 28 de outubro. A série iria estrear no dia 31 de outubro. O casarão estava impecavelmente todo decorado e iluminado. Na sala, um grande piano estava enfeitado com teias de aranha. Peças usadas na série também fazem parte da decoração. Até os banheiros estavam decorados com marcas de mãos ensanguentadas nas paredes. Na sala, do lado oposto ao piano, um guarda-roupa de madeira de duas portas acabou fazendo parte da decoração. E foi decorado com uma penca de galhos secos que pendiam de cima dele. Os convidados começaram a chegar e as fantasias são surpreendentemente perfeitas. Renato se fantasiou de steampunk. Já Lara estava de sadomasoquista. Todos os tipos de bebidas eram servidos na festa. E os convidados queriam beber muito para aproveitar e reencontrar os amigos. Uma atriz, vestida de noiva cadáver, corre atrás dos convidados com seringas de bebida vermelha para jogar jatos na boca de todo mundo. Aline, da equipe de fotografia da série, tenta tirar foto com sua equipe no meio da sala do casarão. Mas, misteriosamente, as fotos ficam com manchas escuras em volta das pessoas. Ela, que já estava bêbada, tenta limpar a lente e tirar outra foto, que sai ainda mais manchada que a anterior. Danilo pega o celular da mão de Aline para fazer uma selfie. E, surpreendentemente, as manchas ainda estavam em volta deles. Era possível ver também uma mão, bem de frente à lente. Mas nenhum deles colocou a mão ali. Eles se assustam e ficam olhando estáticos para a foto, com os olhos arregalados. Animal, fala Elias, o barbudo tatuado. No banheiro, no fim do corredor, Renato e Cassio, o ator principal, se pegam. A música da festa dava todo o clima para o envolvimento dos dois. Alguém baixa na porta, mas eles não ligam e continuam se beijando. Alguns segundos depois, batem ainda mais forte, assustando-os. Eles param e olham em direção à porta. Não está vendo que está ocupado? Esbravejou Renato. Ninguém responde. Quando eles voltam a se beijar, a batida é ainda mais forte, assustando muito os dois. No mesmo instante, Renato abre a porta. Não tinha ninguém do outro lado, apenas duas garotas chegando para usar o banheiro. Eles se olham, não entendem nada e saem. Você ouviu isso, né? Pergunta Renato. Cassio acena positivamente com a cabeça. Renato e Cassio iam chegando na sala quando a Aline vem correndo falar com o Renato e acaba derramando um pouco de vodka nele. Desculpa, Rê. Olha isso, cara. Ela mostra as fotos que tirou com os meninos na sala. A Aline estava muito empolgada e relembra quando o Mike estava gravando o som sozinho na sala. Renato responde, pensando no que acabou de acontecer no banheiro. E ainda tem muita coisa para acontecer durante a noite. Cassio pega Renato pela mão e o arrasta para a varanda. Eles esbarram com Lara, que toma um shot da bebida vermelha da seringa da noiva cadáver. Lara, muito bêbada, avisa Carol que precisa vomitar. Carol rapidamente a leva ao banheiro. Quando elas abrem a porta, uma velha sai de lá de dentro. Que fantasia é essa? Diz Lara, meio tonta. Ela vomita ainda mais assim que pisa no banheiro. Carol volta até a porta, olha para fora e vê que a velha some no meio da festa. Ela fecha a porta para ajudar Lara, que está abraçada ao vaso sanitário. No meio da festa, Elias, o barbudo tatuado, já está no quinto copo, quando nota a velha passando sem ser percebida em meio às pessoas que dançavam. Ele fica intrigado, porque ela não parecia com ninguém que ele conhecia da festa. Quando ele olha para frente novamente, a velha já havia sumido. Eis que ele vê a mão da velha fechando a porta pelo lado de dentro do guarda-roupa da sala. Peraí, peraí, ela entrou ali? Fala Elias que já estava bêbado. Ele atravessa a sala até o guarda-roupa, enquanto as pessoas seguem dançando. Elias encara o guarda-roupa e cria coragem para abrir. Não há nada lá dentro, apenas vazio. Preciso parar de beber, diz Elias, tomando mais um gole. A festa estava bombando e várias fotos já estavam sendo compartilhadas na internet. A série iria ser um sucesso. De repente, Elias novamente vê a velha se aproximando de um pequeno grupo que brincava com uma tábua ouija, que era parte da decoração. A velha anda por trás de um rapaz e some. O rapaz começa a agir estranho, como se tivesse engasgado com alguma comida. Seus olhos mudam de forma e ele se levanta do nada, indo em direção a Renato e Cássio, que estavam com outros amigos na varanda. O grupo fica olhando sem entender. Mais afastado, Elias observa tudo, completamente chocado com o que vê. Ao se aproximar de Renato, o rapaz aponta o dedo e começa a falar alto, chamando a atenção das pessoas que estavam ali. Se você acha que essa série será um sucesso apenas por algo que você criou na sua cabeça, está muito enganado. Existe magia por trás do seu sucesso. E é por isso que o que vocês estão mostrando para o mundo vai dar certo. O diabo existe e ele está à frente de tudo isso. Tudo tem um preço e o seu vai ser muito alto. De repente, o rapaz entra num transe e começa a dizer de maneira repetitiva o nome de Vera. Vera, 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 Vera. Cássio se aproxima e tenta afastar o rapaz de perto de Renato. Se manca, cara, sai daqui, diz Cássio. O rapaz morde a mão de Cássio. A festa para e apenas ouvem-se a música de fundo e o grito de Cássio. Todos olham estranho para o rapaz que agia estranho, agora com sangue na boca. Filho da puta. Cássio dá um soco na cara do rapaz, que cai no chão de maneira grotesca e se contorce. Todos observam estarrecidos. O rapaz se levanta e o absurdo acontece. Ele segura a própria cabeça com as mãos e empurra com toda a força contra o chão. O crânio quebra e o sangue sai pelos ouvidos, nariz e olhos. Gritos. A festa inteira fica apavorada e os convidados correm para todos os lados. Renato e Cássio estão chocados. Enquanto isso, Lara sai do banheiro com Carol. As duas se deparam com uma confusão na sala. Uma correria e gritos. O que aconteceu? Gritou Carol. Alguém passa correndo por elas e grita que o rapaz se matou. O que? Lara fica assustada. Ela repara em Renato que está paralisado na varanda. Quando ela se aproxima, Renato e Cássio estão em estado de choque, observando o corpo do rapaz caído no chão. O que aconteceu? Lara perguntou. Na delegacia, alguns convidados prestaram depoimentos, mas a história só parecia ficar cada vez mais confusa. O mais estranho foi uma coincidência entre os depoimentos de Lara, Carol e Elias, que já recheava a internet com dezenas de teorias da conspiração, envolvendo os bastidores do projeto e a festa. Eles mencionavam uma velha estranha que aparentemente não estava entre os convidados da festa. A série foi lançada e não havia outra coisa que fosse falada na internet. O vício foi geral e ficou em primeiro lugar de audiência em diversos países do mundo.